Olá, muito boa tarde. Está no ar o nosso podcast, o A Voz do Empreendedor, apresentado de segunda a sexta-feira, sempre através da programação da Rádio Terra FM e também através do nosso canal aqui no YouTube, o Terra Play, onde a gente apresenta histórias de empreendedores. Diariamente, esse conteúdo também tem o objetivo de levar o assunto empreendedorismo até você, que tem o sonho de empreender ou mesmo você que já empreende, busca sempre uma atualização, informações que o mercado acaba trazendo e a Rádio Terra FM, Jornal Folha do Mate, valorizando esses conteúdos. Com o patrocínio de CompuMate Softwares Corporativos, na rua Emílio Selba 825, a CompuMate tem um sistema de CRM para a sua empresa. Possuindo essa ferramenta, você pode ficar mais próximo do seu cliente, enviando mensagens, notificações, avisos de entregas, promoções e muito mais. Entre em contato com a CompuMate, saiba mais sobre este produto. Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul Vestibular de Inverno Unisc, com cursos presenciais e EAD. Acesse unisc.br. JM Automóveis, a loja do Moa, com duas unidades em Venâncio, na Júlio de Castilhos Esquina, com a General Osório, e a loja 2, na Oswaldo Aranha, 1919. Ainda o oferecimento de Aliança Imóveis. Tudo o que você procura em um apartamento está no Skyen Loud, o novo empreendimento da Aliança Imóveis. Imóvel que traz sustentabilidade, alto padrão de acabamento e uma linda área de lazer. Tudo isso em uma ótima localização no centro de Venâncio. entra em contato com a Aliança Imóveis. E como eu disse ontem, também nosso novo parceiro, a XCMG, GRA Máquinas, passa a integrar o nosso time de patrocinadores incentivando o assunto empreendedorismo. E como eu disse ontem, um assunto delicioso, um assunto que com certeza vai dar água na boca quem está nos acompanhando, pois a gente fala sobre um empreendimento ligado à área da gastronomia, a mangiare. Wesley Chu está por aqui. E aí, Wesley, tudo bem? Boa tarde. Daniel, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí agora prestes a completar um ano de mangiare. E é isso aí. É empreender e ter uma visão mais na frente é nessa batida que a gente tem que ir. Legal. Antes da gente falar desse um ano aí de mangiare, Wesley, conta para a gente qual é a trajetória profissional. Tu é um jovem empreendedor, mas que já tem uma experiência, uma trajetória e conta para a gente tua caminhada até decidir abrir o teu próprio negócio. É, exatamente, Daniel. Então, desde criança eu ajudava na Benoit, né? E desde a partir dos meus 18 anos eu entreguei, integrei a equipe da Benoit, né? E foi ali que eu fiquei durante meus 11 anos, né? E eu almejava ser gerente, eu almejava ser vendedor, né? Então, comecei lá embaixo, comecei fazendo entrega, depois eu fui para parte das vendas e até que eu queria chegar sempre um algo a mais, né? Cheguei na gerência da loja de Vendan Suárez, por onde eu fiquei um ano e eu achava que eu poderia mais, além daquilo ali, né? E foi ali que eu comecei a sonhar mais alto e ter aquela visão de empreender, né? Então, foi o momento que eu tomei a decisão e pensei, cara, eu gosto de cozinhar. Eu sei que não é a mesma coisa cozinhar em casa, né? Mas, cara, eu vou ir para esse ramo e foi dali que eu decidi, então, agora, fechando um ano já de casa. O quão importante foi esses 11 anos de Benoit para depois tu administrar o teu próprio negócio? Porque a gente sabe a marca Benoit, o quanto ela é desenvolvida e o quanto é relevante e acaba ajudando a desenvolver alguém que começou da base e chegando até a gerência de uma loja. É, exatamente, Adelio. Pessoas, relacionamento, então, tu vai pegando dicas, tem... Eu tive um gerente que hoje é o supervisor da rede, né? Que me incentivou muito, né? Que ele me mostrou o caminho certo e eu levo comigo um ditado que ele sempre dizia, quem fala as coisas certas pelo correto não tem por que dar errado, né? Então, é nessa linha que eu vou, né? A gente vai sempre na humildade, né? Com os pés no chão, a gente vai sempre tentando fazer o seu melhor, né? E crescendo cada vez mais. Bom, aí chegou a hora de decidir caminhar pelas próprias pernas. Como foi decidir, Wesley, o ramo da gastronomia, o estilo de comida que ia ser servido, o sistema de trabalho, como é que foi tirar tudo da cabeça e botar no papel para executar? Dani, foi uma decisão, assim, muito difícil, né? Porque a gente sabe que a gente está no... Eu estava no momento da minha vida profissional, os melhores momentos, né? Então, desde que eu estive lá, eu estava no melhor momento da minha vida. Só que eu pensei, cara, se eu ficar aqui, o resto da minha vida eu vou rodar o comércio e vou ser mais um comerciante, né? Então, não é isso que eu quero. Então, eu tomei a decisão, assim, a gente sabe que todo mundo, a gente... O medo, né? O problema é o medo. Porque tu tinha uma estabilidade ali. A gente tem estabilidade, está bom aquilo ali, né? Por mais que, às vezes, tu ganhe um pouquinho a mais. Só que o medo de tomar essa decisão, que nem eu chegar, assim, no cara... Ah, eu vou querer sair da empresa. Depois de eu lutar tanto para chegar lá, né? Então, é difícil e... O pior de tudo é a família também entender, né? Porque o pessoal acha que a gente tem que ter a CLT e tudo mais, né? Então, como a gente está ali nessa habilidade, se torna difícil para eles, né? Eles têm medo, se preocupam com a gente, né? E foi ali que eu disse, assim, Cara, não, eu vou. E quando eu avisei para a empresa que eu iria sair, eu fiquei ainda três meses treinando profissionais para que pudesse depois ocupar o meu lugar e tudo mais, né? E é difícil, mas é corajoso, né? Tem que ter muita coragem e ambição, né? Então, foram esses pontos que eu bati bastante na tecla. Teve algum fato, algum momento, assim, que te marcou, assim, de... Bom, agora está batido o martelo, eu vou dar uma guinada na minha vida? Cara, o que eu vou te dizer, assim, eu assumi a gerência ali, foi em novembro, em agosto, no próximo ano, eu disse, cara, tive a experiência, eu lutei, batalhei, cheguei até onde eu estou e eu quero mais que isso. E a partir dali, em agosto, eu avisei e em dezembro eu saí, né? E depois, claro, né? Daí começa aquela questão, assim, eu queria muito abrir no ramo da gastronomia, mas o quê? Eu não sabia, né? E daí depois vem pesquisa de mercado, busso de mercado e tudo mais, né? E eu com a parte da gestão, né? E depois apareceu o convite para o Marlon também, que é hoje o meu sócio, né? Então, é nessa pegada mesmo. Pois é, Wesley. Conta um pouquinho para a gente aí de como foi definir, então. Bom, saí agora da Benoit, vou empreender, eu quero a gastronomia, mas para que segmento eu vou ir? Como é que foi fazer esse estudo e definir abrir a Mandiali? É, eu sempre fui um cara que gostava muito de hambúrguer, né? Então, todo mundo levava que eu iria para a linha do hambúrguer, né? Mas eu fiz algumas pesquisas no Instagram, Facebook, para ver o que o público achava que precisava, né? E entre elas, ouvi bastante falar tudo menos hamburgueria, né? Então, nada contra, porque eu gosto muito de hambúrguer, né? Mas foi uma decisão que daí a gente foi trocando ideia, porque como o Marlon se formou aqui, hoje é meu sócio, em 2014, né? Ele sempre foi um cara mais na dele, assim, né? Trabalha também, assim, e ele não era aquele cara, assim, com os pés no chão demais, né? E eu atiçava ele, né? E ele disse assim, cara, eu acho que cabe algo relacionado à massa, porque aqui realmente não tem, né? E a partir dali, a gente foi atrás, né? De tudo, né? E daí virou uma loucura, né? De um mês para o outro, a gente estava aí abrindo a Mandiali. Até porque o hambúrguer acaba que tem bastante opções, né? Um ramo que já tem muita concorrência. E aí, ir buscar o estudo para, digamos, definir a Mandiali, como é que seria o cardápio, como é que foi para vocês? Foram buscar referência em outros lugares? Claro, claro. Não, a gente tem que ir atrás de outros lugares, ver como é que é e como é que não é, né? Então, da mesma maneira que as outras pessoas enxergam da gente, né? A gente tem que ir atrás também de como é que funciona, né? Daí tem a questão de embalagem, de fornecedores, né? Porque quando a gente pensou nisso, a gente estava leigo no assunto, né? Então, até tu pegar a manha, achar fornecedor, como é que vamos montar isso, como é que vamos aquilo, né? Então, foi assim, bem difícil, sabe? Desafiador, né? E assim como é todos os nossos dias, né? Então, foi difícil, mas estamos aí agora, né? Graças a Deus, bem caminhados. Como é que foi definir, Wesley? O cardápio, o estilo de massa que vocês iam servir? quanto tempo levou de definido que iam seguir para o ramo, mais para o lado italiano da gastronomia? É, mais ou menos assim, demorou na parte de um mês, um mês e meio, né? Porque a gente colocou uma data, né? Prevista, né? Porque como a gente, se a gente for deixando muito tempo, as coisas vão passando, vão passando e tu acaba não... Não executando. Não executando, é. E juntamente com as nossas namoradas, nós quatro, nós reunimos sempre para decidir a questão de cardápio e tudo mais, né? A gente tinha uma base já do que colocar, né? Só que até nós conhecermos o público, né? Porque a gente não conhecia, a gente era alegre, então até a gente conhecer o público, a gente foi trocando, botando novos sabores e alguns tirando, ah, esse aqui não sai tanto e tudo mais, né? Então a gente foi adequando conforme o que o cliente também nos dizia, né? Então, é isso aí. O maior desafio para vocês é trabalhar com um produto perecível que acaba que ele tem uma dativalidade, ter que ser assertivo porque é ali que pode estar escoando o lucro, o resultado da empresa? É, que nem... Cara, cada centavo é o que conta, a gente sabe, né? Hoje, nós que empreendemos, às vezes a gente está, vamos supor, numa empresa, a gente não dá valor a qualquer coisa que esteja aqui, tem uma coisa no chão, tu não vai lá e ajunta, ah, não, isso aqui é meu, né? Hoje a gente, sendo dono, tudo, qualquer, que nem tu disse, qualquer centavo é o nosso lucro, né? Então, o perecível realmente é o que mais é difícil para nós. E como é que tem sido para você? São quatro jovens, né? Os dois sócios com as namoradas, administrar e manter porque é uma rotina desgastante. Acaba que empreender nesse ramo da gastronomia são horários em que os outros normalmente estão descansando e quando vocês estão descansando os outros estão trabalhando. Como é que é essa rotina também, Wesley? É, exatamente. Às vezes o público acha que é caro, né? O produto da noite, só que, como tu falou, enquanto o pessoal está descansando, a gente está ali trabalhando, né? E tem gente que acha que a gente trabalha só de noite, né? Na verdade, não é. Tem que ter toda uma preparação, todos os dias, né? Não está tudo limpo e pronto quando você chega. Não é só chegar e estar pronto, né? Então, não é só dar sete às dez. E eu vou te dizer assim, Dani, que é muito mais corrido do que eu trabalhava antes. Por mais que era comércio, que era de segunda a sábado, às cinco horas, sabe? É uma coisa corrida, só que é uma coisa que te dá realmente prazer de tu ir ali fazer, sabe? Porque tu sabe que tu está entregando um alimento de qualidade, um produto bom que os clientes estão gostando, né? E alguma coisa que é nosso, sabe? Então, esse é o maior prazer, né? Tu sabe bem também como é que é fazer o que realmente a gente gosta, né? Isso é muito importante e eu vejo quando tu quer realmente empreender, né? E pra ti, Wesley, do cardápio da Mandiari, qual o prato que pra ti é o principal, assim? Quem está nos acompanhando ainda não teve a oportunidade de provar os produtos da Mandiari? Ah, Dani, o que eu vou te dizer assim, nós temos dois pratos que são campeão de venda, que são o Cheddar Bake e o Molho Alfredo, né? Então, esses dois aí são os caras que se destacam. Não vai errar quem pedir. Não tem, não tem erro. Essa aí, não tem. Bom, a Mandiari está completando um ano e pra comemorar tem uma novidade também pra quem ainda não é cliente e também pra quem é cliente não é mais só no sistema delivery. Ele se mantém, ele segue ali consolidado, mas ao mesmo tempo tem a opção agora no atendimento presencial. Exatamente, Dani. A gente está ainda no mesmo ponto, né? A gente começou somente com delivery ou retirada, né? Que era via motoboy ou retira no balcão. E a gente notou que o cliente, como nós tínhamos umas mesas de espera, os clientes perguntavam pra nós se poderiam comer ali, sabe? Só que como a gente não tinha toda uma estrutura, porque envolve muitas coisas, não é só tu botar uma mesinha ali que está pronto, né? Então, a gente foi adequando conforme a necessidade que o cliente nos pedia, né? Então, hoje a gente reformou lá, estamos com um espaço um pouquinho maior que cabe em torno de 20 pessoas, né? Então, a gente está trabalhando o método de reserva. Claro, se chegar lá não tem ninguém, beleza, mas a gente prefere avisar o cliente, não que ele chegue lá e diz assim, bah, e aí não tem lugar, está lotado, né? Então, a gente mantém a parte do delivery, né? E retirar do balcão, né? A gente ir na parte do meio-dia, somente delivery, das 11h30 até as 12h30, ou também a parte da noite, de terça a domingo, das 7h às 10h da noite. Legal, e o que vocês mais planejam, Wesley? Quais são os sonhos que vocês têm? Onde a área está completando um ano? O que é o planejamento desses jovens empreendedores na área da gastronomia? Tu sabe que depois que a gente está no meio, a gente não quer mais parar, né? A gente pega e começa a enxergar mais na frente e vê que é possível, sabe? Que é possível crescer cada vez mais, só que eu sempre digo, com humildade, né? Humildade, muito trabalho, né? Eu bato nessa tecla porque eu vejo que, sem isso, as coisas não acontecem, sabe? Então, a gente realmente planeja em, futuramente, aumentar o espaço, o cliente começou no delivery, agora atendimento ao público com 20 pessoas, para ver como é que funciona para depois poder ir para um espaço maior, de repente, para que pudéssemos receber mais clientes, né? E também, quem sabe, futuramente abrir em outras cidades, né? Então, esse aí é um dos focos nossos para futuramente. Legal. Wesley, eu sei que esse é um ponto que, às vezes, não se faz pela divulgação, se faz muito mais pelo gesto e quem acompanha vocês, como é o meu caso, vejo que vocês são muito envolvidos nas causas sociais, algumas atividades são desenvolvidas. A importância de que, para quem empreende, ter esse olhar, qual é a importância que vocês veem de ter a mandiária inserida em causas e atividades sociais como vocês desenvolveram? É, tu sabe, Dani, que a gente foi ano passado no Dia das Crianças ali na Paresp, né? E, cara, isso é muito bacana mesmo, sabe? Porque tu vê, assim, o olhar das crianças que aquilo ali realmente é uma coisa que vem delas, né? Que é importante e realmente elas gostam, né? É sincero. É sincero. E eu vejo que a gente não deve só receber, sabe? Eu acho que a gente tem que também entregar um pouco da gente, né? Para as pessoas que realmente precisam, né? Então, é nessa batida que a mandiária pensa, né? E como um jovem que deu uma guinada na vida, que estava numa situação estável, tranquilo, num bom cargo e decidiu empreender, para quem nos acompanha que talvez está com os mesmos medos, os mesmos receios que tu tinha lá quando tu decidiu dar um peitáceo e abrir a mandiária, qual mensagem que poderia passar para essas pessoas, Wesley? Dani, eu... Que nem eu te disse, acreditar. Planejar. Planejar é uma coisa que tem que ser feita porque não adianta tu sair que nem um louco querendo empreender, né? Planeja, faz pesquisa de mercado, vê o que precisa, não precisa e o principal, ter coragem. Tomar essa decisão, essa virada de chave é muito difícil. Então, as pessoas precisam realmente ter coragem e foco no que elas realmente buscam, né? E almejar coisas grandes, né? Claro, como eu disse, muita humildade, né? Sem humildade as coisas não acontecem, né? E quem faz as coisas certo pelo correto não tem por que dar errado. É, e o erro ele vai acontecer, né, Wesley? É, exatamente. Esse um ano tenho certeza que alguns erros e aprendizados foram colecionados, né? Com certeza, é bem isso aí. Wesley, eu quero te parabenizar a ti e toda a equipe da Mandiari que constroem esse um ano de história e parabéns por empreender aqui na nossa capital de Chimarrão e um caminho de muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e estamos juntos, né? Então, é nessa batida. Vamos em frente, foquem que as coisas acontecem e é muito prazeroso ter depois o teu próprio negócio. Que legal. Bacana. Gente, olha, a gente conversou hoje com Wesley Chu, empreendedor aqui de Venosiu Aires da Mandiari. Que bacana, né? Eu tenho uma história de amizade com Wesley há tanto tempo, a gente se conhece do tempo de Monte das Tabocas e que legal ver jovens empreendedores se desenvolvendo na nossa cidade, criando empregos, fomentando o desenvolvimento na nossa capital do Chimarrão e acreditando que pode dar certo que dessa maneira o coletivo ele acaba funcionando. E esse é um dos objetivos do nosso A Voz do Empreendedor, mostrar histórias como essa, mostrar que se você se dedicar, você se planejar, você se organizar, você pode executar o seu projeto. Seja como um líder de empresa, às vezes você não tem o perfil de ser um empreendedor, mas ao mesmo tempo tem a oportunidade de fazer uma liderança de um projeto, uma liderança de um setor dentro de uma empresa, você vai estar fazendo a diferença, tendo esses pensamentos e essa sequência. Então, esse é o objetivo do A Voz do Empreendedor e hoje a gente contou a história da Mandiari e do Wesley Chu aqui no nosso A Voz do Empreendedor com oferecimento de GRA, XCMG Máquinas, também Compumat, softwares corporativos, Unisco Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Nós voltamos na sequência com mais episódios do nosso A Voz do Empreendedor aqui no Terraplay, também através da programação da Rádio Terra-FM, agradecendo a assistência técnica do nosso colega Renan Zarte. A Voz do Empreendedor Legenda Adriana Zanotto